Eu tava sem sono, liguei pro ZZZ Ela quer embarcar na minha trip Quer colar porque sentiu meu trip Fico impressionada com esse brilho Atraindo groups com esse hit Cê me viu, ficou na bad, no passagem Com a minha beat, só ouvindo o Harry e o Mary Nunca vi um estilo tão médio Muito calmo nesse game, I secure the bag Joga no leto em cima do beat, até parece um frisbee Só volta em grana e sem limite, acumulando bricks Ela me vê e fica molhada, até parece finge Bota esse beat, estoura a caixa, eu tô sempre no pick Ela quer embarcar na minha trip Quer colar porque sentiu meu drip Fico impressionada com esse brilho Atraindo groups com esse hit Passa o tempo, eu mato o tempo, eu quero é faturar Pelas ruas, meus bros faz sinal de gang Não importa, gata, notas, eu vou empilhar Você sabe, me conhece muito bem Olha sabe, eu sempre fui sincero Mundo na palma da mão, tudo que eu penso eu quero Dinheiro na mão dos nenor, vivendo e vivendo Essa eu fiz, tá maior, vivo o melhor momento Ano do milênio, esse eu não fico rico Olha fi, minha trip é trip Se tu guarda ou faz-me rir Essa novinha que faz-me ouvir Pensa na cintura, mas é assim No escute jogando os lean Jogando notas, jogando notas Fica bandida sim Ela quer embarcar na minha trip Quer colar porque sentiu meu drip Fico impressionada com esse brilho Atraindo groups com esse hit Eu tava sem sono, liguei pro CZZ Tchau, tchau, tchau